Gostaria de deixar-vos aqui uma dica de como utilizarem o Facebook para terem mais produtividade e conseguirem ver conteúdos realmente interessantes no vosso feed de notícias. Então, esta dica permite que vocês configurem nas páginas que estão a seguir ou quando seguem uma página para definir a prioridade que querem para os seus conteúdos ou que tipo de conteúdos querem ver daquela página. Então, vou mostrar-vos como é que isto se faz. Portanto, vão à página que querem, enfim, tornar-se fãs ou que querem ativar esta opção. Neste caso, eu vou-me tornar fã desta página e agora tem aqui duas possibilidades. Publicações no feed de notícias e as notificações. Então, eu vou clicar na primeira opção. Então, eu posso selecionar para ver primeiro ou a pré-definição, que é o que acontece quando se tornam fãs de uma página. Então, o ver primeiro significa que vê as publicações novas desta página no símbolo de feed de notícias. Portanto, ele dá mais prioridade quando está a ser distribuído. Eu faço isto em páginas que eu tenho interesse em receber a sua informação. Coloco esta opção. Tenha-se cuidado. Na pré-definição, ele vai dar a prioridade normal e não seguir. Quer dizer que é fã da página, mas não vê os conteúdos da página. Não faz muito sentido em princípio, mas o ver primeiro pode fazer sentido. A outra opção é a notificações que está cá em baixo ou então, através deste próprio painel, podem clicar do lado esquerdo e conseguem ver. Portanto, notificações. Em algumas páginas, eu ativo as notificações. Porquê? Sempre que essa página publica alguma coisa, eu sou notificado naquele símbolo do globo no canto superior direito, tanto na aplicação como no desktop, sou notificado quando publica. E em algumas das páginas faço mesmo isso porque tenho muito interesse naquela informação, para estar rapidamente atualizado notícias de marketing digital, para acompanhar promoções, enfim. Seja para fins pessoais ou profissionais, é uma boa opção. Eu utilizo-a e aumenta a minha produtividade. Então, podem clicar todas as publicações. Isto significa que sempre que essa página publicar, seja qual for o conteúdo, são notificados. Ou então, ativam só quando publicar ligações para o website, só neste caso. Ou só quando publicar vídeos, ou atualização de tags que em este texto, ou em fotos. Portanto, podem selecionar o que faz mais sentido. Ou então, sempre que essa página publica eventos. Portanto, são estas duas opções, tanto o ver primeiro, como das notificações, que vos permite aumentar bastante a produtividade e verem no vosso feed notícias, realmente conteúdos interessantes, a par desta dica. Também é interessante que possa desativar notificações de perfis, especialmente perfis, mas também de páginas, que começam a ter publicações desinteressantes para o seu caso. Eu utilizo muito este tipo de ajustes, bem como listas no Facebook, já que é uma ferramenta de trabalho muito interessante, se for bem afinada. Espero que seja útil esta dica no Facebook. O Facebook pode ser uma ferramenta que aumenta a sua produtividade, se for bem configurada. Como é que utiliza o Facebook na sua área de trabalho, na sua área profissional, que funcionalidades ou que métodos utiliza para diariamente estar a par da informação?